Sr. Presidente, vamos lá ver se eu consigo fazer as perguntas todas nesta ronda. Pergunta preliminar, Sr. Secretário de Estado. Durante algum tempo, aqui há uns meses, falou-se na possibilidade de provia legislativa atribuir-me poder da autoridade de polícia criminal aos funcionários da inspeção tributária. Qual é a sua concepção, qual é o ponto de situação, semelhante aos funcionários da ZEI, no fundo? Qual é o ponto de situação e o entendimento que o Sr. faz, e o novo titulado da Secretaria de Estado faz, desta matéria? Segunda questão, voltemos aos custos humanos, era absolutamente incontornável. O Sr. disse bem, felizmente, às vezes as palavras portuguesas, uma língua muito traiçoeira. E o Sr. disse, os rácios ainda respeitam os rácios da OCDE. O ainda é um termo seu, Sr. Secretário de Estado. O que mostra bem que já estão abaixo da média da União Europeia, e se são 10 mil, ou eram 10 mil, 170 em 31 de dezembro de 2010, e se já saíram 300 por reforma até metade do ano, podem sair mais de 300 até final deste ano, nós naturalmente ainda estamos nos rácios da OCDE, mas por este caminhar deixamos de estar seguramente um dia destes. A verdade é que o panorama que temos pela frente, Sr. Secretário de Estado, há de convir, apontam na redução disto. Porque o cumprimento do Morando da Troika, no ponto 33-34, impõe a redução dos serviços locais em 40% até ao final de 2013. 40% de menos de repartições de administração fiscal até nos próximos dois anos e meio, digamos assim. Portanto, isto naturalmente vai impor seguramente os despedimentos ou não. O Sr. Secretário de Estado quer comentar esta questão. E já agora voltando aos seus compromissos, compromissos que aliás são consequência daquilo que a própria Troika também diz, estão previstos um aumento de 30% dos inspectores tributários até ao final de 2012 e não até ao final de 2014. O Morando é claro. Não há, quanto a mim, dúvida. Foi um lapso, Sr. Secretário de Estado, certamente. Esperemos que não seja, mas vamos lá ver. Agora, o importante é que a gente perceba de onde é que partimos. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado dissesse quantos são neste momento. Que é para nós percepcionarmos o que é que acontecerá daqui a uns anos. Quanto ao número de inspectores tributários, nós precisámos saber quantos são neste momento para percebermos, de facto, as condições. Houve uma pergunta que eu lhe coloquei há bocado, tenho que repetir, que tem a ver com o sigilo bancário. Eu coloquei-lhe o sigilo bancário não como aceitando a resposta oficial do relatório, mas como uma consequência da perversidade da forma como está a ser aplicado o SEADAP na Direção-Geral de Contribuição e Impostos. Isto é, apontando preferencialmente objetivos quantitativos em detrimento de qualitativos. E eu pergunto-lhe se está, perguntei-lhe e volto-lhe a perguntar, se está disponível para alterar esta situação, até em seguimento daquilo que é a recomendação da própria ponto 335 do memorando da Troika. Finalmente, tenho que abordar isto com algum detalhe, a questão da auditoria à Zona Franca da Madeira. A primeira questão que eu lhe colocava era, se o senhor está disponível para suportar a visão do seu antecessor no que diz respeito às obrigações da sociedade gestora da Zona Franca, que não tem cumprido o número 17 do artigo 33. Nas suas obrigações declarativas, não apenas junto dos serviços regionais, mas também dos serviços centrais, para efeitos de cadastro e de conhecimento do tipo de empresas, do objeto social das empresas que estão lá associadas. De facto, há um conjunto de matérias que estão cometidas aos serviços regionais e que não estão a ser cumpridas. Não estão a ser verificados o cumprimento das condições legais para usufruir os benefícios fiscais pela criação de emprego e investimentos, já que foi referido. Não está, de facto, a ser cumprido potencialmente aquilo que é empresas que deveriam estar ao abrigo do artigo 35 e 36, isto é, pagando entre 13% e 5% de IRC, mas estão a declarar-se como ao abrigo do artigo 33, isto é, isentas de IRC. Nada se faz. Sujeitos passivos que apresentam custos com pessoal nas suas declarações e não apresentam declarações de modelo 10, pura e simplesmente, não apresentam outros sujeitos passivos de declaração de modelo 30 para entidades que pagam volumes importantes a entidades e a sujeitos não residentes, elevado número de sujeitos passivos com declarações de IVA nulos, tudo isto existe e tudo isto não é fado, é. Tudo isto passa a leste dos serviços regionais de administração tributária regional. E eu pergunto-lhe, o Sr. Secretário de Estado há pouco, exposto ao deputado Pedro Marques, disse, ah, estas recomendações são para cumprir, e depois já disse, são para cumprir pelos serviços regionais só. Isto é, a administração central, o Sr. acha que, o total esquecimento das obrigações inspetivas por parte de um serviço regional de administração fiscal, um total esquecimento, segundo diz a Auditoria, é admissível? Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. E, finalmente, se me permite, eu faço já as perguntas todas. É o seguinte, prioridades para 2011. O Sr. Secretário de Estado inuncia um leque muito grande e vasto, merece um acordo em boa parte daquilo que é os seus objetivos. Mas há um que não enunciou, e é um que é central desde que existe este relatório, e que, aliás, também faz parte de referências do Morando da Troika, que é a diminuição e o combate à economia paralela. Em 2005, a economia paralela era de cerca de 20% do PIB. Chegamos ao fim da década, da primeira década do ano, do século XXI, com níveis de economia paralela semelhantes. O Sr. tem algum objetivo para o seu mandato de 4 anos em termos de redução da economia paralela?